Que a sombra do onipotente esteja sobre ti Sobre sua casa e sua família Para te guardar da seta que voa de dia E na peste que anda na escuridão O Altíssimo será sua habitação Os anjos do Senhor te sustentarão nas mãos E os seus pés em pedra não tropeçarão Não temerás a morte que assola no meio do dia Pois mal algum te sucederá Nem praga alguma em sua casa chegará Nesses tempos de angústia só nos resta um Eu desejo que os seus dias sejam felizes Que suas noites sejam tranquilas E que não nos falte paz e amor Se o universo vive em sincronia Porque o homem não copia O sol nasce e faz o dia A terra gira e faz a tarde Outro giro e a noite invade Então as estrelas se acendem Brilhando e guiando Há milhões de anos Coadivando com a lua No firmamento acontece Tudo em perfeita estrutura Diferente daqui de nossas vias e ruas Onde carros se jogam e as mortes colidem Onde pessoas se agridem por motivos banais É tão triste quando filhos enterram seus próprios pais Mas triste ainda quando os pais enterram seus próprios filhos Contrariando com isso as leis naturais Eteros que vai, seguem destilando ódio Quantos nesse dia morreram na guerra pelo petróleo Quantos mais nessa noite fecharam os olhos Não tornaram a brilhos quando o dia arraiar Isso é triste cantar Mas temos que continuar E que na sombra do impotente você venha descansar Eu desejo que os seus dias sejam felizes Que suas noites sejam tranquilas E que não lhes falte paz e amor Eu desejo que as bênçãos do Senhor Estejam sobre sua família E que não lhes falte paz e amor Os anjos do Senhor vão me guardar E os meus dias na terra vão se multiplicar Quando eu chamar seu nome Minha angústia então desaparecerá Os anjos do Senhor vão me guardar E os meus dias na terra vão se multiplicar Quando eu chamar seu nome Minha angústia então desaparecerá Eu desejo que os seus dias sejam felizes Que suas noites sejam tranquilas E que não lhes falte paz e amor Eu desejo que as bênçãos do Senhor Estejam sobre sua família E que não lhes falte paz e amor E que as bênçãos do Senhor E que não lhes falte paz e amor E que as bênçãos do Senhor E que as bênçãos do Senhor E que quem serão E que as bênçãos do Senhor Ou seja P Schmidt